Bom dia, o Jornal Esporte News desta quinta-feira já está no ar. Começando falando pela vitória Santista, gol polêmico e noite inspirada de Vanderlei. Dois fatores decidiram o clássico paulista válido pela sétima rodada. Primeiramente o goleiro Vanderlei novamente se mostrou decisivo e fechou a meta. Enquanto a arbitragem decidiu a favor do Santos o lance polêmico do gol de Kaique. Esta soma resultou na vitória por 1x0 do clube da Vila Belmiro em casa sobre o Palmeiras que segue sem pontuares e sem balançar das redes rivais fora de casa. O lance que gerou reclamações ocorreu aos seis minutos da segunda etapa complementar. Kaique trombou com o Eduardo Dracena no trança-pé e o zagueiro palmeirense caiu no gramado. Completamente livre, o atlacante Santista arrematou para o gol e embalou o Santos. Em compensação, o Palmeiras segue irregular, vence em casa e perde fora. A equipe comandada por Cuca se mantém apenas com sete pontos próximo à zona do abaixamento. Eu acho que é claro que depois da partida todos ficam mexidos. Mas o que o Roger Guedes falou, do jeito que é o futebol brasileiro, pode dar punição para ele. Porque em entrevista o repórter da Rede Globo, no Premiere, sei lá, ele disse, Para que estão esses pés aí, conversando, não servem para nada. Do jeito que é o futebol brasileiro, termina ele sendo punido. Mas o Palmeiras no primeiro tempo jogou melhor, foi um jogo estudado. Mas o Palmeiras criou muito, mas não conseguiu efetivar. A ficha técnica é 10 escanteios para o Santos, 8 do Palmeiras. 2 faltas cometidas pelo Santos, 1 pelo Palmeiras. 6 defesa do Santos, 4 do Palmeiras. Impedimentos, 2 do Santos, 3 do Palmeiras. Assistência, 1 do Santos, 0 do Palmeiras. O percentual de poste de bola foi bastante equilibrado. 45,6 para o Santos e 54,4 para o Palmeiras. O Palmeiras segue muito ruim, né? 23, 0 do Santos, 18 do Palmeiras, 8 finalizações do Santos. E olha a diferença de que o Palmeiras foi tão incompetente. 16 finalizações do Palmeiras. O que eu disse? O Palmeiras criou. O Palmeiras faltou efetivar. É o dobro. É o dobro. 22 cruzamentos do Palmeiras, 21 do Santos, 16 do Santos, 14 do Palmeiras. É, então essa partida terminou assim, né? O Palmeiras segue ruim em clássicos. Na Vila Belmi, o Santos segue dominando o Palmeiras. E pronto. O Palmeiras perdeu mais pontos. O Palmeiras foi incompetente novamente. O Palmeiras voltou a ser uma equipe desefetiva. E todos esses fatores que levaram a derrota ao Palmeiras, né? E olha que perder clássico não é coisa boa, hein? Mas o Corinthians, Corinthians segue líder do campeonato. É claro que agora, a la carille, conseguiu um placarzinho mais conforto, que foi 1x0. Mas o Corinthians foi levemente superior. Mas o Corinthians foi pressionado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro chegou até a quase fazer o gol do empate. E pelas circunstâncias é virado. As principais chances do Corinthians foi na bola parada com o Jadson, né? Mas vamos aqui para o resumo da partida, né? Pode colocar aí. Coloca logo. O Corinthians encontrou um adversário muito bem armado na noite desta quinta-feira, no estádio de Itaqui. Correu riscos. E precisou da bola parada para conseguir um gol e somar sua sexta vitória. Um gol marcado por Balbena, após cobrança de descanteio ainda no primeiro tempo, o timão superou do gozeiro e manteve sua boa fase. Com o resultado, o Alvinegro chega a 19 pontos conquistados nas 7 primeiras competições, mantendo sua invencibilidade. Foi também a sexta vitória consecutiva, 3 dentro e 3 fora dos seus domínios. A Raposa, por sua vez, estaciona nos 10 pontos, podendo ser ultrapassada pelo Bahia. Cruzeiro se fechou, mas o Corinthians furou nas bolas paradas, né? Na hora de marcar, nem mesmo o centroavante Ábila era poupado de voltar para trás da linha da bola, deixando os visitantes praticamente sem superioridade numérica na marcação. Com o Marquinhos Gabriel dependendo apenas de lampejos individuais pelo lado direito, já Paulo Roberto mostrava dificuldade até para dominar a bola. Romero foi a maior arma, apesar da boa marcação nele, em Arana, com o time habilidoso, apesar da formação defensiva, a Raposa Frenkei primeiro ameaçou. Aproveitando-se o fato de Arana estar trocando a chuteira. O time se lançou à frente, Diego Barbosa cruzou na esquerda e Ariel Cabral, que recebou o rente à trave. Já entendendo que seria difícil as jogadas, o Timão deu uma aula de paciência, tocando a bola dos 2 minutos, tocando a bola. 41 a 43. Até Romero encarar na marcação de Ezequiel e conseguiram o escanteio. Na cobrança, Jadson, que havia levado o perigo na tentativa anterior, achou o Balbuena livre na segunda trave e o Paraguai só teve o trabalho de encostar na bola. O Cruzeiro reagiu, mas não chegou ao gol. Teve o público de 30.465 pagantes, renda de 1.462.205,40 centavos. 40 centavos aí foi meio pejorativo, né? Que barbaridade. O árbitro foi Leandro Pedro Vvarden, do Rio Grande do Sul, assistente José Eduardo Causa e Maurício Coelho Pena, ambos do Rio Grande do Sul. Agora vamos falar do São Paulo, hein? São Paulo. Não venceu o esporte lá na ida do retiro, né? Continua com o retrospecto ruim no campeonato. Xiii, São Paulo. Cuidado aí, hein, São Paulo. O esporte era um adversário que o São Paulo era ideal pra derrotar, mas não derrotou porque foi o quê? Incompetente. Mais uma vez, o Rogério, você não sabe escalar o time. O time tem boas peças, o elenco não é vasto. E não é mesmo. Jogar na ilha do retiro é difícil, mas o São Paulo faz um campeonato que ele não consegue ganhar de times pequenos. Não que o esporte seja pequeno, mas se mostra como um time pequeno na pontuação. O resultado aqui pra ambas as equipes, que agora estão ali embaixo. E quem diria? Agora Palmeiras, São Paulo, esporte, estão tudo lá embaixo. Que vergonha, né? Mas e esse campeonato vai se mostrando tão instável que não dá? É começo, é claro. Mas o São Paulo faz um campeonato que ele ganha do Havaí, empata com esporte. Perde pro Corinthians, são pontos que ele não pode perder, né? E perde facilmente, né? O Rogério só não foi mandar embora por falta de coragem. Por falta de coragem. Porque motivo ele teve. Vamos falar agora da vitória da Chape. Chape 2x1 sobre o Vasco. Chape melhora agora, consegue voltar a vencer, né? É claro que não pra alcançar o Corinthians, né? Que agora já fica mais difícil com duas vitórias corintianas. Seis vitórias corintianas seguidas. É, mas na estreia da Ilha do Urubu, na estreia do Ponca, o Flamengo finalmente aliviou a pressão. Venceu a Ponte Preta, 2x0. Melhora a pressão, né? Melhora. Fica tudo mais leve, né? Mas é claro que não está nada resolvido. O Flamengo ainda faz um campeonato muito ruim, né? Faz um campeonato ainda pífio. É... Mas vai se ajeitando aí na Ilha do Urubu, né? Que ele ontem conseguiu um resultado muito bom, vencer a Ponte Preta. É, lá... Nasceu o novo estádio, né? É, mas olha, vamos falar aqui. O Galo perdeu mais um, hein? Dessa vez perdeu para o Atlético Paranaense. Está complicada essa situação, hein, Roger Machado? Está muito complicada. Obrigado pela sua audiência. O Jornal Esporte News volta amanhã com todas as notícias. E hoje você vai saber tudo o que rolou ontem. Porque vão ter vídeo especial. Vão falar tudinho para você. Não pode perder, né? E um abraço para você, meu querido amigo Fernando, que está indo para o Chile. É, o Chile que vai participar das Copas das Confederações, né? Que é aqui no Esportes Mundo, só para lembrar. Obrigado pela sua audiência. Mais notícias no Minuto do Esporte, no Opinião do Diego José. E o Jornal Esporte News volta amanhã. Roger Guedes.